Bom dia galera, vocês estão bons? Por Caio, Comido de Feijão Master Galera, um comprimento na prática Do que que é o Um 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 motor com Se requer atenção, certo? Aqui ó Está quase em temperatura de trabalho 65 graus Quase 70 Certo? Nós vamos dar partida nele Eu vou mostrar para vocês A atenção quando eu digo Que vocês tem que olhar o que eu falei Aquilo que eu falei Tá? Um 366 Aqui ó No 366 Que é isso aqui ó 366 LA Você olha aqui ó Aqui ó Essa mangueira aqui E essa mangueira ali ó Que é do compressor Você olha se já puxou poeira Certo? Aí aqui ó Quando eu digo para vocês A respeito da fumaça Ou você tira aqui Ó Olha ó Apaga ela pra mim Por favor Apaga ela pra mim Seguinte, esse motor não entrou nem em temperatura de trabalho ainda, certo? Ele não entrou nem em temperatura de trabalho ainda. O que que acontece? Esse motor foi o que veio lá de São Paulo pra gente instalar nesse caminhão, né? Já veio fechado, já não tinha muito o que fazer nele. Já não... Ah, eu vou ali buscar outro caminhão. Já não tem muito o que fazer. O negócio é o seguinte, pôr o cinto aqui. Eita, nóis. O negócio é o seguinte, você pegou o caminhão... Acho que é o cinto que dá trabalho. Você pegou o caminhão, né? Pra fazer a avaliação que você vai comprar o caminhão... De cara, você vai olhar o motor daquela forma ali... Esquece o vazamento, ele tá ali, é pra sanar o vazamento mesmo. O vazamento de óleo. Esquece, tá? Porque vazamento... Antes que ele não tivesse vazamento, ele tá à venda. Você bateu o olho ali, você pode descartar aquele veículo da sua lista. A não ser que... Você entre em acordo com o proprietário do veículo, né? Um antigo dono e fala pra ele... Ô, meu querido... Vamos fazer a combinância aqui. Eu tiro os cabeçote... Eu tiro o cabeçote, né? O cabeçote, que ele é só um cabeçote... E você paga as peças e eu pago a mão de obra. Aí eu fico com o caminhão. Aí você vai tá comprando o caminhão 100%. Mas se não... Se ele falar assim... Não, eu vendo no estado que se encontra... Ele não tirar valores... Aí ele não é viável pra você comprar... Porque você vai gastar de 15 a 20 mil no motor. Isso. E aí deu um desconto também. É o fato, é. Se ele não remover valores... Entendeu, pica-fio? Entendeu, pica-fio? Cara, você não penteia cabelo não, bicho? Ah, mas vai aonde? Pai, eu já vi o careca que tinha cabelo. Caiu pintinho. Ah, esse pintinho. Então, pegou essa cara, pão. Você fala assim, eu passo o pente na barba... Tá, eu aceito. Agora, cabelo da cabeça? Fala assim, velho. Aí, pessoal. É, é... É dessa forma. Então, eu tô completando esse vídeo. Teve bom que apareceu bem logo em seguida. O vídeo foi ontem, recente, na hora do almoço, né? Então, eu tô completando e mostrando na prática. Um excesso de fumaça daquele ali, já não é viável você comprar o veículo. Porque, provavelmente, ele tá com o cilindro gasto ou com os anéis gastos. Então, você vai ter que mexer no motor dele rapidamente. Beleza? Esse é um risco... Ah, outra coisa. Já que nós vamos entrar aqui no assunto de motores ruins, né? E esse é um risco de você comprar um motor fechado, né? Você compra o motor fechado, o cara compra o caminhão no desmanche, dá partida no motor, o motor funcionou, ele não eleva o motor ao grau de funcionamento dele, né? Aí, o que que acontece? Ele não eleva a temperatura até a temperatura de trabalho. O que que acontece? Ele vai e... E você compra... Estava comprando gato por lebre, né? Porque eu lembro que aquele motor foi pago vinte mil reais nele. Por motivo de que ele não estava... O dele fundiu o bloco... O bloco e o cabeçote trincou. Então, matou o bloco e o cabeçote. Então, o que que... O que resumindo? Ele acabou comprando gato por lebre, porque... Vinte mil reais no motor daquele... Não... Não seria viável você pagar vinte mil reais no motor daquele e daquela forma. Então, é complicado você comprar o motor que vem fechado. Você não sabe a situação que tá. Ah, menino, mas que motor não roda três meses? Não, roda. E roda três meses. Aí sai da garantia. Aí você tá lascado. Pensa. Pra que rodar só três meses no motor? Não, você não tá entendendo. Eu tô explicando pra eles o seguinte, raciocina bem. Igual no caso daqui lá, eles compraram o motor. Certo? Comprou o motor fechado. A gente não tirou nenhum cargo. Só trocamos o óleo e pintamos ele. Ele veio até sujo, né? E lavado ele veio. Né? Nós lavamos e pintamos ele. Aí deu um vazamento no eixinho da bomba injetora. Já tem esse vazamento pra remover. Já não fica barato. A elixir poupou cinco mil reais. O motor já saiu por vinte e cinco. Agora você comprou o motor fechado. Você não sabe a situação que tá lá dentro. Aquela fumaça no gargalho. E na tampa do escapamento que eles viram aí. E o que que deu? Resumindo. Como é que tá o motor? Calma, é sempre a técnica. Então. Então quer dizer que... Eles já compraram caro. Entendeu? Já compraram o motor caro. Já tá num valor elevado. E já vai elevar mais o valor. Eles acabaram comprando o motor no escuro. É o que eu tô explicando pra eles. Muito cuidado em comprar motor no escuro. Você não sabe o que você tá comprando? Então tem que comprar o caralho que tem seado. É. Comprar... Ah, velho. Na verdade eu acho que o melhor lugar pra comprar chama-se concessionária. Você compra ele nem que seja remã. Mas você compra ele lá. É feito com cabeçote. Um ano de garantia. Tudo certinho. É o melhor lugar pra comprar. Beleza? Pessoal, é isso aí. O Pica-Fio. O dirigente. O dirigente. Eu não sei. E o Mineirinho. Falando. E tem vocês e tudo de bom.